E aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, abre o carro dos parceiros aí, Esse carro é dos parceiros, a organização Luiz Augusto. Atenção, aqui estamos, no distrito de Imbrega Grande, precha de São José, no corcel Bala, corcel dos parceiros. Todos os amigos de Luiz Augusto fazem parte desse corcel Esse corcel tem uma linda e maravilhosa história Nós vamos aqui brincar, se divertir, não perturbar E o dia que a gente perturbar, nós vamos embora de Santana Atenção, Edson, Jefferson, Diego, Igor, meu amigo Edivan Já vou, tanto enquanto eu desço, meu amigo Edivan Fala aí, meu amigo Vem, Felipe, vem, Felipe É tu, cabeção, tem que ser tu, cabeção Tá mesmo aí, né, lá Marujé Quem quer comprar o DVD? Da festa de São José do Brejo Grande Fale com o Percolim Diretamente de São Paulo para o Ceará Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vá meu filo! Vai, vai! Vá ali, mano! Vá ali é ali mesmo! Vá ali! Vai, vem em ré! Vai, vem em ré! Vem ver seu cabelo Você disse, me perdoou, Vamos lá. Vamos lá.